Fala meus amigos do canal Buganvilha Brasileira, aqui é o Silmar, sou criador deste canal. Pessoal, há um tempo atrás, para ser mais exato, ano passado, eu pedi para o pessoal desenhar para mim um projeto aqui 3D da casa com a varanda e com o pergolado. O cara colocou, ainda fez até a gentileza de pôr uma caminhoneta aqui, deve ser dele essa caminhoneta. Pessoal, eu pedi para desenhar, para mim ter noção de como que iria ficar o espaço e a amplitude, que iria ficar a casa, se não iria ficar parecendo um barracão, alguma coisa desse sentido. Ele fez aqui, eu achei muito interessante, gostei, eu pedi para ele pôr o fogão aqui, tipo uma ilha. Você consegue pegar a comida do lado de cá e do lado de cá, entendeu? E no caso, numa ocasião que tiver bastante gente, aí assim, não precisa daquele negócio de fila, né? Então vai dar bacana aqui nesse formato. Pedi para ele preservar aquelas muretinhas lá, porque foi o meu pai que fez, ele só cortou elas aqui. Mas eu não sei se eu tiro elas depois, né? Ou se deixo assim, que aí alguém pode sentar nas pontas delas, né? Vou tomar a marca dessa bolinha aqui. Uma escadinha por aqui, ó. Um detalhe, pessoal, esse piso azul, eu vi na foto de uma inscrita que virou a minha amiga, né? A Marcela, lá de Roraima. Ela mandou a foto, na Boca Vila, um dia tinha um piso azul muito bonito. Só que um azul mais escuro um pouco. E aí eu pedi para o cara colocar esse azul, um azul assim, para mim ter uma noção de como que ficaria o piso azul. No caso, eu passaria uma tinta hipóxia aqui, né? Uma tinta fosca, alguma coisa nesse sentido. Cerâmica, eu não quero pôr por enquanto, não. Só aqui na parede mesmo, ó. Só na parede. Olha aqui, nosso balcão, já tem aqui. O cara não tinha o tijolinho claro, mas colocou esse aqui para a gente ter uma noção. Churrasqueira centralizada, que eu pedi para ele pôr. Aquela paredinha que tem ali do lado do fogãozinho improvisado, onde está piscando aqui, ó. Eu vou abrir ela e vai ter uma ilha também aqui, ó. Você vai conseguir passar por aqui, sair para cá. Vai ter uma ilha. Até que você vai entrar aqui, você vai ver debaixo da pia. Aí tem que colocar uma pré-moldada, alguma coisa aqui, umas portas aqui na pia, né? Debaixo dela. A pia ficou bem grande essa nossa pia, pessoal. Quero fazer um fogão com a saia comprida, né? Nossa chapa de quatro bocas, eu quero fazer com a saia bem comprida. Colocar as panelas em cima, para não ficar esquentando, ao ponto de queimar a comida depois de feita. Olha como ficou a visão desse ângulo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ficou bem espaçosa. Eu pedi para ele colocar esses contornos aqui, em volta da porta, da janela, que eu quero, quando rebocar, fazer um contorno e pintar de uma cor diferente. O chaminé, ele colocou esse chaminé de metal aqui. Aqui na região, não sei se tem. Mas ficou interessante, né? Mas tem pessoal que produz aqui chaminé de inox, de zinco, de vários materiais. Ó, essa mesa aqui, eu não quero colocar a mesa aqui na chácara. Eu prefiro colocar aquelas cadeiras, espreguiçadeira e tudo mais. E o povo senta aqui para comer, ó. Olha aqui. Essa aqui é a visão dos fundos da casa. Visão da frente, de mais ou menos ali do rumo do padrão da energia, para ali, assim. Como se estivesse olhando aquele ângulo ali. Reparem que pergolado, ele... São dois pergolados, tá? Um vai cobrir onde está aquela mar de palma, que é aqui nessa região. E o outro, no pilar da outra varanda, que vai ter que existir aqui. É, pedi para ele fazer isso aqui, para a gente ter uma noção de como que ficaria. Eu tinha pensado também na possibilidade de fazer uma varanda tipo L, pessoal. Que é vindo aqui, ó. Só com uma água só. Mas eu creio que essa com duas águas aqui vai ficar... Já vai ficar top. Já vai ficar grande demais, né? E aqui, não sei se faço algum dispensa, alguma coisa puxando aqui, ó. Se eu fizer a varanda tipo L, eu posso fazer uma dispensa aqui. Nesse canto aqui, ó. Né? Dentro da varanda. Porque minhas ferramentas, as coisas, o pessoal fica tudo aí. E aí chega visita, tem aquele monte de ferramenta, carriola, pendurada. E fica legal, né? É claro que tem uma casa aqui, não é hotel, não é uma casa de luxo. É coisa simples para passar o final de semana e tal. Mas, assim, se tiver mais confortável é melhor, né? Depois que rebocar, aí a gente pretende forrar a parte de dentro da casa. Né? E eu quero rebocar isso aqui. E quando fizer essa varanda, às vezes a gente pode fechar um pacote com pedreiro para ele já rebocar. Olha aqui como é que ficou. Tá vendo? Ficou bem amplo, tá? Deixa eu passar mais aqui para ver. Essa é a visão da frente da casa, ó. Aqui da frente da casa. Deixa eu dar um zoom. Aqui os dois pergolados e tudo mais. Eu tenho a buganvilha que dá para pôr. Eu já tenho uma muda de tomberge aqui. Dá para pôr também, só que a tomberge é fecha demais. Tem a jade vermelha aqui, muito bonita também, que eu vi. Só que aí o pergolado tem que ser mais alto. A ideia é o que não falta. A gente tem que sonhar, pessoal. Sonhe alto. Não é pecado sonhar alto. Se você conseguir metade do sonho, já vai ser bastante coisa, entendeu? Eu estou sonhando alto, de certa forma. Mas se eu conseguir fazer essa varanda e não rebocar, talvez não vai ficar igual isso aqui. Beleza, mas considera 50% do sonho realizado. A gente tem que planejar as coisas, tem que ter sempre pensamento na cabeça do que quer fazer, do que quer planejar para frente, das ideias, né? Eu fico, eu tenho muita ideia aqui para achar, bastante ideia. Uma delas é planejar aqui atrás da casa. Essa semana eu estava até conversando com o maquinista, só que aí o frete ficou muito caro. Eu ia até rachar com o vizinho para a máquina ir lá para planejar. Já estava certo já. Ele ia mexer no sábado. Ele falou R$800 o frete para ir levar a máquina lá. E aí depois falou, não, não é R$800 mais não, é R$1500. Aí pulamos para trás. Porque de R$800 para R$1500, aí ia ficar mais leve para o meu vizinho pagar. E aí deixamos quieto por enquanto. Mas é para essa parte aqui que eu quero planejar aqui atrás. Quero também plantar uma grama, né? A vegetação nossa não é essa aqui, mas o importante aqui é a figura da casa. Beleza? Então vai ficar assim, pessoal. Vai ficar assim. Então fogão, eu quero um fogão com ilha aqui, ó. A patroa também quer, o Cristiano também quer. Mas eu tenho mais projetos, mais ideias, assim. Então eu acabo que meio que tomo essa frente aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do modelo da casa. Aquilo que eu disse. Estou sonhando alto, sim. Se realizar 50% do que eu sonhei, já vai ser bastante coisa. E a chácara por si só, um dia já foi sonho para a gente. Um dia já foi sonho. E hoje ela é realidade. Então se você tem um projeto, ideia, pessoal. Não fique com vergonha. Sonhar não é pecado. Às vezes contar o seu sonho para algumas pessoas, pode te jogar um balde de água fria. Aí você acaba deixando de sonhar. Esse desenho que eu fiz ano passado, ó. É só a minha família que está sabendo desse desenho. Eu acho que... Eu mandei para o Nivaldo, um amigo meu também que já vi aqui. O Rodrigo também, que... Amigo meu que... Foi a pessoa que deu as ideias, as orientações para quando eu comprei a chácara e tudo mais. Poucas pessoas já viram esse desenho. Então é um desenho que eu quero fazer, pessoal. Olha na chácara. Olha aqui a visão lateral. Tá? E aí. Me dizem o que vocês acharam desse projeto. Tá bom? O vídeo de hoje foi bem curtinho. Foi só para mostrar isso aqui. Que estava guardado aqui. E pensei, ah, não adianta. Eu fiz esse desenho e encomendei para fazer. Um cara de São Paulo desenhou para mim. Cobrou R$15,00 para fazer esse desenho. Só para fazer o desenho. Eu queria saber como que ia ficar a casa. Se não ia ficar aquele formato de barracão, entendeu? Por isso que eu fiz. Mas não ficou, não. Aqui talvez faltaria uma janela, mas vai ser a parede que vai estar churrasqueira, né? Aqui também eu poderia colocar uma janela alta aqui, ó. No caso de fazer uma dispensa aqui, por aqui por fora. Fazer uma janela alta aqui, né? E talvez um... Não sei. Mas por enquanto é esse aqui. Esse formato aqui, ó. Aí aqui... Aqui, deixa eu voltar nessa parede aqui, ó. Aqui nessa parede, nessa parede aqui, ó. Quero colocar ela em uma cenâmica amadeirada. E sim, pessoal. Quero pendurar aquelas coisas lá. Coisa antiga. Cabeça de boi. Couro de boi. Eu tenho canga de boi. Roda de boi. Lampião. Quero colocar esses enfeites aqui. Ah, mas vai ficar legal. É coisa muito velha. É coisa de... De gente velha. Não tem problema. Eu quero colocar uns enfeites rústicos aqui, ó. Eu vou colocar uns enfeites aqui. A roda já tá pendurada aqui. Eu tenho mais as rodas. Eu quero colocar umas na parede. Por aqui, assim, ó. Pendurar mais na parte de lá também. Cheio das ideias, pessoal. Deus abençoe esse projeto meu aqui, nosso. Que a gente tem bastante sabedoria, né? E assim, pé no chão sempre. É um projeto que fiz ano passado. Hoje que eu tô compartilhando com vocês. Porque eu sei que vocês torcem pela gente, entendeu? E daqui a gente vai devagarzinho fazendo. Hoje ainda não rebocamos a casa porque tinha outras prioridades. Poço, energia, né? Surgiu aquele problema lá da... O vizinho fez a cerca em cima da estrada. Pra não ter problema lá na frente. Pra não ficar pedindo favor. Compramos a chacra do lado. Pra sair na estrada principal. Então, assim. Compramos a chacra durante a construção da casa. Então, de certa forma, a gente desviou um dinheiro que... Poderia ter terminado a casa e deixado ela top. Só que aí, agora a gente tem... Aumentou 35 mil... Não, 39 mil metros quadrados a mais. Ah, é... Né? Na ocasião, a gente colocou. Aumentou a Bom Jesus. Compramos a chacra da aliança e anexou. Então, hoje temos a estrada própria. Temos nosso poço próprio. Energia, né? Que... Já não precisa falar que cada um tem a sua. Mas, assim. A casa já tá habitável. Já dá pra morar nessa casa se quiser. Tem água, tem luz, tem fossa. Tem banheiro funcionando com descarga de válvula. Torneira. Tem torneira espalhada por aí. Entendeu? Tem o sistema de irrigação. Tem o que a gente fez. Simples, mas tem. Então, já dá ali pra morar nessa casa, pessoal. Então, é... Já é um sonho que a gente já realizou. Entendeu? Já sonhando um dia. De ter uma chacra. Hoje nós temos duas chacras. Casa e... Estamos andando, pessoal. Então, eu quero compartilhar com vocês que torcem pela gente. Esse projeto. Pra que... O dia que eu falar que eu quero aumentar a varanda, vocês vão saber como que ela vai ficar. Que me falam o que vocês acham, pessoal, desse formato de varanda aí. Eu achei bacana. Eu prefiro assim. Mas ele dá uma opinião pra mim ver o que vocês vão dizer. Tá bom? Grande abraço, tá, pessoal? Fique com Deus aí. Até mais. Final de semana tem mais vídeo, hein? Deixa eu fechar aqui a gravação. Agora ele tá aqui. Não consegui. Tô gravando no celular, pessoal. Tô gravando no celular.